Eu já pedi pra vocês fazerem cenas, né? E muitos de vocês ainda não fizeram. E eu falei pra vocês que era legal pra vocês contarem a historinha do projeto de vocês, pra vocês contarem o partido de vocês, por que vocês estão fazendo. Muitos de vocês estão fazendo assim, ah, o meu terreno é muito comprido e raso. E aí estão fazendo caminhos, né? Estão contando uma história. O partido não é só a volumetria, mas é o caminho que a pessoa toma pra entrar naquele lugar. Só que vocês não me contam isso aí com imagem, vocês estão me contando verbal. E a gente não deve fazer isso, a gente sempre deve utilizar a melhor ferramenta que a gente tem, que é o desenho do nosso projeto. Então eu queria que vocês fizessem um videozinho contando a história disso aí, de como é que é a pessoa chegando no projeto de vocês, observando eles e entrando neles, tá? Então, isso aqui, obviamente, porque o Format é tão maravilhoso, ele deixa você fazer, mas não deixa você exportar. Mas, de qualquer forma, vocês vão fazer essas cenas, tá? Até onde eu sei não, você descobriu e me conta. Gente, ó, vou lembrar mais uma vez, né? Clica aqui, estou nesta aba cenas, tudo bem? Então eu posso clicar, eu posso escolher qualquer cena que eu queira, ó. Vou escolher ali uma isométrica, mais ou menos, aqui da torre. E eu quero salvar essa cena, tá? Isso aqui é uma imagem que eu tenho e eu quero salvar. É só escolher a cena que eu quero e aí clicar ali no mais e ele acrescentou aqui uma cena, tá? E depois eu vou atualizar. Quando eu atualizar, ele vai salvar tudo isso aqui, ó. O que, quais, a posição da câmera, os layers que estão ligados, os layers que estão desligados, posição do sol e sombra, estilos visuais, o estilo do ambiente e se isso vai ser incluso na animação ou não. A animação é essa transição que ele faz. Eu posso, por exemplo, excluir este vídeo da animação, ó, se eu soltar isso. Aí ele não me dá opções de animação e ele vai pular essa cena, tudo bem? Se eu quiser incluir, ó, cada um desses... Deixa eu só terminar de salvar esse aqui, não está incluso, atualizei. Tá, cada um desses eu botei ali, ó, sem pausa entre eles, um tempo de transição de dois segundos. Então, o tempo entre uma câmera, uma cena e outra vai ser dois segundos. E eu pedi pra usar a velocidade da câmera. E aí eu fui aumentando a velocidade aqui, 50 milhas por hora, é o que ficou essa velocidade aqui, ó, tá? Vocês podem fazer mais devagar ou menos, mais rápido, de acordo com o que vocês julgarem necessário. Eu achei que mais devagar do que isso, estava meio dolorido o estilo. Se eu quiser, eu posso clicar nesse botão aqui, ó, e ele me mostra o caminho da minha câmera, tá? Então, esse aqui, ó, desde a cena 0, desde a cena sem nenhum número, até a cena 10, que são as minhas câmeras inclusas na animação, ele fez esse percurso, tá vendo? Que é o percurso da minha câmera. E eu posso, por exemplo, olhar de topo e ajustar essa câmera mais pra trás ou mais pra frente pra fazer esse percurso, tá? Obviamente, eu também posso pedir pra olhar de frente, por exemplo, e ajustar as alturas, se eu quiser. A primeira bolinha é a posição do observador, a segunda é a direção da vista, tá? Então, eu poderia modificar isso aqui mais pra cima ou mais pra baixo, de acordo com a necessidade. E se eu não quiser que uma cena seja inclusa, é só tirar ela aqui da animação, tá? Tem uma outra coisa que eu posso fazer, que é modificar os estilos. Isso aqui, principalmente pra graficação de vocês, ó, vou clicar duas vezes e ele foi pra cena 11. Eu posso ir aqui no estilo e modificar a maneira como é vista as superfícies, as arestas, o ambiente e configurações gerais da vista, tá? Então, se eu quiser, eu não quero que apareçam os eixos, eu posso tirar ali os axes, posso tirar o grid. Posso adicionar a direção do norte, mudar o céu, se vai aparecer ou não vai aparecer céu, a cor do ambiente, do plano, tipo de aresta, se eu não quero que apareça aresta, né? Então, vocês podem ajustar isso aqui, uma vez que estiver satisfeito, ah, eu quero 100 arestas, quero pouco contraste da silhueta, né? Os planos ficam pouco contraste ou maior contraste, tá? Aí eu volto na minha cena e eu tenho que atualizar, porque ele tá salvando aqui as minhas configurações Visual Styles, tudo bem? Então, eu queria que vocês fizessem uma sequência de cenas pra mostrar, pra contar a história de como é que é a proposta de vocês, tudo bem? Não tem como exportar, mas depois eu vou entrar no arquivo de vocês pra ver essa animaçãozinha, como é que vocês estão vendendo o peixe da proposta de vocês, tudo bem? Boa sorte Boa sorte